O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para a previsão de chuvas para algumas regiões de Minas. Essas regiões são Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha e Zona da Mata. O alerta válido desde as 9 horas e 53 da manhã de hoje vai até amanhã às 10 horas. E existe a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Então, só reforçando, existe essa possibilidade de chuvas aqui na nossa região. E em relação ao trecho da rodovia, amanhã a partir de 6 horas da manhã, segundo o DR, será totalmente interditado para o início das obras. Saulo. Saulo. Saulo.